Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Raplay Rap do Usopp One Piece Por incrível que pareça galera, eu não assisti nada ainda do Usopp aqui no canal Na verdade eu não sei se quando esse vídeo sair eu não vou ter lançado alguma coisa do Usopp já Só que esse é o primeiro que eu tô assistindo então, tipo, se eu lancei alguma coisa é algo que eu assisti depois desse vídeo aqui Mas é a primeira coisa que eu tô assistindo do Usopp aí no canal, eu não assi nada em específico sobre ele É um rap aqui, agora que a gente vai assistir o canal Raplay Vamos ver como ficou galera, e se vocês estiverem gostando desse vídeo aqui do canal Deixa um like aí, inscreve no canal, ative o sininho pra receber as notificações E sem mais enrolação, bora pro vídeo Essa introdução dele é muito massa Ouça, ouça Ouça, ouça Ouça, ouça É, sério? Eu sou só mais um fracassado, medroso e mentiroso, eu não sei mais o que faço Quero ser igual meu pai, um guerreiro do mar E caçar o meu destino pra poder me orgulhar Agradeço a vocês por sempre acreditar Me deixando embarcar, para os sonhos navegar Juntos e sempre unidos pelo nosso capitão É por isso que eu vou lutar, cês são minha inspiração Eu vou tornar realidade todas as histórias que eu já inventei Vou provar minha lealdade, o meu bando e a lufa que quer ser um rei Eu lutarei e vou pra cima, sem medo de morrer Assim que passa a doença, eu não posso lutar, quero sobreviver Eu sou o rei dos atiradores que nunca errem, nunca irá errar Eu sou as suas mentiras e verdades irão se tornar Eu sou o rei dos atiradores que nunca errem, nunca irá errar Eu sou o rei dos atiradores que nunca errem, nunca irá errar Eu sou o rei dos atiradores que nunca errem, nunca irá errar Eu sou o rei dos atiradores que nunca errem, nunca irá errar Eu sou o rei dos atiradores que nunca errem, nunca irá errar Eu sou o rei dos atiradores que nunca errem, nunca irá errar Eu sou o rei dos atiradores que nunca errem, nunca irá errar Eu sou o rei dos atiradores que nunca errem, nunca irá errar Eu sou o rei dos atiradores que nunca errem, nunca irá errar Dentro de mim, sempre me fará voltar Você não consegue enxergar tudo o que passamos juntos Abandonar o navio é algo tão desleal Não se abandona um amigo, você está sendo injusto E é por isso que luto pelo meu próprio ideal O rei dos atiradores veio pra ajudar Sou amigo do usupro, o guerreiro do mar Juntos nós vamos lutar e enfrentar todo o mal Declarando guerra ao governo mundial Mesmo sendo um covarde, sinto que posso ser útil E que a cada aventura as mentiras ficam reais Assim como todo bando, a minha vida é fútil Pelos meus companheiros, eu não vou ficar pra trás Eu sou o rei dos atiradores que nunca erram e nunca irá errar Eu sou as suas mentiras em verdade serão se tornar Eu sou o rei dos atiradores que nunca erram e nunca irá errar Eu sou o rei dos atiradores que nunca erram e nunca irá errar As suas mentiras e verdades irão se tornar Usa, usa, o rei dos atiradores Quem nunca erra e nunca irá errar Usa, usa, o Deus, usa Galera, assim, olha, uma coisa que eu não comentei lá no início Que eu me lembrei agora durante o vídeo, na verdade É que eu não assisti nada, como eu falei, sobre o Usopp no canal Aqui em específico, mas eu já vi algumas coisas aí dele junto Em algumas cenas, entendeu? Por exemplo, em alguns AMV Eu vi algumas cenas que ele motivava o Luffy Ou alguém a continuar lutando por eles, entendeu? E não desistia ali, e ele fazia de tudo pra isso E muita gente já me disse que o Usopp é um personagem muito importante Pra tripulação, mesmo ele não sendo aí dentre os mais poderosos da tripulação Por causa que ele tá sempre motivando a tripulação a alguma coisa a mais, entendeu? E também que eu vi ali no início do vídeo Que eu já vi em algum outro vídeo também Que, se eu não me engano, o pai do Usopp faz parte da tripulação do Shanks Se eu não me engano, não tenho certeza se é do Shanks Mas eu sei que ele é um cara bem mais poderoso que o comum, entendeu? Bem mais poderoso que o Usopp, por exemplo E acho que isso mostra que o Usopp ainda tem muito poder de evolução Porque eu acho que a gente pode meio que se basear comparando, vamos dizer assim Comparando, sei lá, o Luffy ao Shanks ou ao Gold Rogers E imaginar que ele vai se tornar mais poderoso Comparando o Usopp e o pai dele, imaginar que ele vai se tornar mais poderoso E isso vai ser bem legal no futuro do anime Vendo como vai ser esse aumento de poder aí dos personagens Bom galera, mas ficou muito bom esse rap aqui Se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreve no canal Ative o sininho pra receber as notificações E até a próxima, falou!